Olá pessoal aqui do canal serviço de jardinagem aqui quem fala é Cícero Santos e o assunto de hoje é sobre relva você que tem uma relva aí que tá precisando de fazer uma troca mudar para uma relva mais resistente eu tenho uma ideia muito boa para você hoje nesse vídeo assista o vídeo até o final você ainda não é inscrito se inscreva no canal também deixa o like acione o sininho de notificações para que você possa receber os novos vídeos beleza pessoal olha só se você está querendo trocar a sua relva precisa fazer uma grande manutenção você precisa de uma régua mais resistente que não precisa de tanto produtos químicos para que ela mantenha uma vida mais longa mais prolongada você precisa usar menos água tem mais uma economia então a relva correta para você é essa relva aqui escalracho é pois é esse é o nome dessa relva conhecida aqui na Europa aqui em Portugal essa relva essa relva que é conhecido como escalracho é uma relva resistente ao calor principalmente no verão no inverno ela suporta mais o gelo que fica caindo em cima dela não tem tanta tanto problema como as demais relvas ela é bem mais resistente do que as outras tem muitas pessoas que não gostam não gostam desse tipo de relva mas eu gosto dessa relva por ela ser uma relva melhor de se trabalhar e mais mais resistente mais econômica tem umas relvas mais bonita esteticamente mas dá muito trabalho precisa de muito produto químico precisa de muitos trabalhos serem feitos em cima dessa relva essa já não precisa de tanta coisa como você fazer várias escarificações como você colocar um várias vezes adubo ao ano e ter uma regra mais mais prolongada não ela suporta bastante o tempo tanto inverno como verão e se você usar ela você vai ver que ela é bem mais fácil aí como plantar ela você já tem a relva e quer que ela seja substituída é fácil demais você usa aí é uma ferramenta usando essa ferramenta você cava é uma distância aí de 25 centímetros de um de um furo para outro corta em pedaços essa essa relva e vai ali plantando em cima dessa relva planta em cima dela bota água nela ali para que ela possa enraizar deixa mais ou menos um mês sem fazer um novo corte nessa relva para que ela possa enraizar bem e pegar bem depois você vai começar cortar essa relva não vai demorar muito ela vai comer toda a relva que já tinha ali em cima essa relva que tá sendo plantada em cima em cima aí ela vai comer toda essa relva e vai substituir vai crescer e tomar toda essa relva aí todo o espaço que era da relva antiga é muito fácil de fazer espaço aí de 25 centímetros de um furo de um buraco para o outro ali para você poder plantar e a distância ali mais ou menos de de 30 a 40 centímetros de distância de uma carreira que você tá fazendo aí para outra para que elas possam se encontrar né vai se enraizando ela vai andando em cima da relva e vai ficar mais fácil de você fechar essa relva é o mais rápido possível agora se é no terreno que não tem nada plantado aí o processo é mais lento né você vai ter que ter vai ser que plantar o mais próximo possível é quase como se semear então dá muito mais trabalho né outra hora a gente faz um vídeo falando sobre esse assunto mas se você que apenas quer trocar a relva que você tem hoje é pelos pelas grandes os grandes trabalhos que você tem um grande gasto que você tem a melhor relva de você trocar para você substituir é essa relva aqui se você gostou desse desse conteúdo deixa aí o seu comentário se você já fez isso trocou ou você tem essa relva plantada na sua no seu terreno aí no seu quintal deixa aqui também seus comentários se gosta dessa relva se não gosta enfim essa minha opinião eu quero ouvir a sua então até o próximo vídeo e assiste os vídeos que estão aparecendo agora e bom vídeo para você